Art. 48. Haverá na Universidade Federal do Espírito Santo uma comissão permanente de pessoal docente, CPPD, a qual será incumbida de prestar assessoramento ao colegiado superior competente, para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente. § 1º. A CPPD será constituída por 03 representantes dos docentes graduados, 03 representantes dos docentes mestres e 03 dos docentes doutores, respeitado o limite de 02 docentes por centro. § 2º. Os membros da CPPD, bem como os respectivos suplentes, serão escolhidos por eleição direta, pelos seus pares de igual titulação, dentre os docentes integrantes da carreira de magistério superior, em efetivo exercício. § 3º. O mandato dos membros da CPPD, de que trata o parágrafo anterior, e dos respectivos suplentes, será de 0 a 2 anos, podendo haver reeleição. § 4º. O presidente e o vice-presidente da CPPD serão eleitos por seus pares. § 5º. Os docentes que estiverem exercendo funções comissionadas ou funções gratificadas na Universidade, assim como os membros do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino e Pesquisa, não poderão ser membros da CPPD. § 6º. A CPPD elaborará seu regimento interno, que será aprovado pelo Conselho Universitário, com prévia apreciação do Conselho de Ensino e Pesquisa no que for da competência deste órgão. § 7º. A CPPD disporá de suporte administrativo e apoio técnico para seus trabalhos. Art. 49. Haverá na Universidade comissões de professores de disciplinas afins, instituídas pelo Reitor, com atribuições e responsabilidades específicas em lei, e coordenadas por um professor designado pelo Reitor. Art. 50. Haverá na Universidade Federal do Espírito Santo uma comissão permanente de pessoal técnico-administrativo CPPTA, a qual será incumbida de prestar assessoramento ao Reitor e acompanhar a execução da política de pessoal técnico-administrativo. § 1º. Compete a CPPTA. Inciso 1º. Apreciar os assuntos concernentes. A Línea A. Aos processos de acompanhamento e avaliação para progressão funcional. A Línea B. Aos processos de seleção interna para efeito de ascensão funcional. A Línea C. As dispensas, exceto as voluntárias. A Línea D. Aos afastamentos para a realização de cursos de aperfeiçoamento. A Línea E. A transferência, remoção e movimentação de servidores. A Línea F. As normas para a realização de concursos públicos e processos seletivos internos. A Línea G. As readaptações funcionais. A Línea H. Aplicação de penalidades disciplinares. A Línea I. As condições gerais de higiene e segurança do trabalho. Inciso 2º. Desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de pessoal técnico-administrativo. Inciso 3º. Apresentar sugestões aos órgãos competentes no planejamento dos programas de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento dos funcionários. Inciso 4º. Participar de forma efetiva com os órgãos competentes no planejamento e elaboração da política social destinada a atender ao servidor. Artigo 51. A CPPTA será constituída por pessoal técnico-administrativo, sendo 3 representantes por grupo ocupacional, eleitos diretamente e um membro indicado pelo reitor. § 1º. Cada membro terá um suplente. § 2º. Poderão concorrer às eleições e indicações citadas no caput deste artigo, todos os servidores, em efetivo exercício, que tenham no mínimo dois anos de serviço da UFAS. § 3º. O mandato dos membros da CPPTA será de dois anos permitida, apenas, uma recondução. § 4º. A escolha dos membros não poderá recair em servidor investido de função comissionada ou gratificada nem em servidor com mandato em qualquer colegiado superior da Universidade. Artigo 52. A CPPTA elaborará seu regimento interno, que será aprovado pelo Conselho Universitário. Artigo 53. A CPPTA a disporar de suporte administrativo e apoio técnico para os seus trabalhos. Artigo 53. A CPPTA a des Rubens Kiribbraith A CPPTA o ZDF. A CPPTA a descentralização para os seus trabalhos condanos, a CPPTA a independência dele para o seu trabalho. A CPPTA a Europa博. Erro. A CPPTA da UFAS. A CPPTA a junho. A CPPTA. O que é isso?